Fala galera que curte o meu canal, começando mais um videozão aqui, Brunleitão na voz Tamo aqui hoje no João Fazendeiro, mas hoje não é sobre nada o João Fazendeiro O video é sobre um celular meu antigo, deixa eu pegar ele aqui Vai explodir o bicho, aqui o bichão, Moto E5 Plus, beleza? Eu não queria explodir na verdade, na verdade eu já tava com uma ideia diferente Explodir ele funcionando, mas como parou de funcionar, então eu vou explodir de qualquer maneira aí, beleza? Faz dia já que eu comprei outro telefone, esse aqui, eu comprei esse outro que eu tô filmando aqui Só o microfone dele que não é muito bom, que quase todos os videos que eu posto aí fica bem baixo Aí você tem que aumentar lá no último daí pra poder escutar, beleza? Mas esse telefone aqui então, vai explodir ele, o Moto E5 Plus, ele parou de funcionar, beleza? Meu antigo celular, a maioria dos videos que eu tenho no YouTube, no Kawaii, no TikTok, em todas as plataformas aí Foi com esse telefone aqui, esse telefoninho aqui salvou eu pra caramba E o áudio, o microfone dele, que ele captava o áudio, nossa, era muito melhor que esse daí Que esse que eu tô filmando agora Esse, a diferença é a imagem, a durabilidade da bateria e outras coisas Mas esse aqui também a bateria era muito boa, a câmera muito boa e também captava o áudio muito bom Melhor que esse que eu tô agora, que é o Moto E7 Plus e esse aqui o Moto E5 Plus, beleza? É isso aí, já se inscreve no canal, deixa aquele likeão aí Bora explodir o bichão aí, tô com as bomba A4 e uma bomba A2 ainda, vai fazer uns testes primeiro Tô aqui no João Fazendeiro esperando ele chegar aí do trampo Eu saí do trampo, cheguei primeiro que ele aqui na fazenda dele aqui, beleza? Ó que por do sol, coisa mais linda Ó, que top, nossa Deus é lindo demais, né galera? Já nós voltamos aí então Rapaziada, João Fazendeiro chegou aí, ó E tem a melhor ideia do mundo, ó o que a gente vai fazer Vai pôr o celular lá dentro, vai pôr a bomba junto E vai ver a latinha e o celular explodindo todo o mesmo tempo Vai, vamos logo logo Essa aí é a bomba... Ah não, é bomba de estourar É isso aí, a bomba número 2, depois a gente vai ver a número 4 Aqui ó, tem 300 milhões de 4 aqui O Sérgio vai estourar com a bomba 4, cara Ideia? Não, vai com a 2, só pra nós ver aqui Vai, vai, vai então Vamos lá, duas então É, uma 2 e uma 4, vai virar uma 6 Aí né, bota fogo aqui Não, burro, mas daí não estoura Pô louco, uma e uma leva a outra Ideia? Vixe! Então vai, então vai Mete fogo Ou não Não, não, vai, vai, vai só uma pra ver Aqui ó, ó Aqui ó, assim ó Vai Fogo no Brasil Rapaziada, tô com medo, hein mano Vixe, nossa Pega, moleque Cadê a lata? Nossa Rapaz, que susto, parça Cadê a lata? Cadê o celular? Vixe, nossa lata Olha isso Olha a desgraça Onde foram feinados? Feinados? Vai, tu maluco E a prova de fogo Pega o revólver Revólver de um fazendeiro Puta Mano, feinado Oi, parece que deu um tiro Rapaz, não é moscando aqui perto Rapaz Malu, de sorte que eu sou fazendeiro Já é cru da bala na unha Agora né, põe em cima do celular Sai correndo, milhão Vai Deixa eu pegar mais uma aqui Vixe, tudo ao vivo, hein galera Tudo ao vivo, sem cortes Ao vivo, sem cortes Vou ali pegar meu passaporte Assim a gente sai no vácuo Que é a ideia de moiar Põe por baixo, né Por baixo? Aqui ó Nossa, maluco Tá duro, tá duro Mais uma Põe três então, na vez Bom Bom Parece tiro Daqui a pouco A gente chama pro lixo Aqui não Nossa, voou o celular, mano Ideia Voou Voou lá pra cima Voou o celular, viado Caiu lá no meio do mato, rapaziada Nossa, nunca maior o celular Oi, a outra bomba, mano Se explodir, perdendo Malu Explodiu as duas, Fico Explodiu O celular voou, viado O celular voou, viado Galera, Tio, foi um barulhão Voou lá pra cima, mano Caiu por aí Eu vou entrar nesse mato, hein Não, sei lá Larga em mão, rapaz Deixa quieto Rapaz, que pipoco, mano Nossa, maluco Onde caiu o celular, cara? Ah, não, hein Olha aí, que matagalda, bexiga Já tromba Tarzão já tromba, não Aqui já mata, não Aí no Brasil Ah, viu Como é que vai ver, velho Vamos ver, não vai procurar aqui Acabamos de achar aqui, rapaziada Olha lá, pega aí Nossa, maluco Ficou nova a Motorola Cadê a tela? Não tem tela no Brasil, vai Nossa, olha o cheiro Lançamento Rapaz, tá cheirando ouro explodido Nossa, já um fazendeiro do céu Olha aqui, rapaziada Maluco É porque aqui não é fazendeiro, né A meta agora é estourar um iPhone Um iPhone? O 13, né Bater mil inscritos aí No seu canal Vamos estourar um iPhone Não, tem que ser mais, rapaz Mil inscritos não dá pra comprar um iPhone ainda Não, tem que bater Se bater um milhão de visualização Esse vídeo aqui A gente vai estourar um iPhone Então já compartilha Eu vendo meu carro Minha fazenda Ele vai vender o Santana Nossa, ainda é pra comprar 3 bilhões de iPhone Passa a fonte Tem mais uma Vai, mais uma Vai, a urcha Vamos enfiar aqui dentro agora Cadê a bomba? Cadê a urcha? Não sei Achamos outra bomba aí, galera Leitininho enrolado Bomba 4 Bomba pré-histórica Nem prático Ia ser mais bomba Parece um charuto, gado Parece um charuto Vai, põe na boca Estouramos o celular Ah, viado Já sei a capa do vídeo Que marca será esse? Vai, vai, vai De que marca será? Ui Deixa eu apanhar a capa do vídeo Que marca é charuto Que eu não sei Pera aí, deixa eu apanhar Vai Fica mais pra lá Vai, segura assim E o bagulho Não vou falar bravão Nossa A raioatividade vai matar Ei, minha Põe a bomba na boca E mostra o celular Pra nós fazer a foda capa Não, põe a radiação na boca Não, é Tô zoando Vai Põe lá No chão No chão Vamos explodir Rapaziada do céu O Brasil vai explodir aqui Vai, capa Dentro agora, dentro Dentro Vixe, maria Ai, vixe Vou correr no Brasil De novo Mais rápido Enquanto você vê Eu já tô em cima Daquele pinheiro Lá, rapaziada Vixe Aí lá que é perigoso O celular voa Na bateria Na bateria? Vixe, agora a radiação Vai invadir o Brasil É, põe aí pra trás Que não vai sair Um carreirão medonha Eu já vou me afastando Aqui Nossa, maluco Nossa, que pipoco Que foi esse? Foi, foi bravo Foi mais bravo que os dois Parece As duas, bom? Nooo Vixe, cadê o telefone? Não tem só a capinha? Vixe, olha o dorso dele aqui Eita, bexiga, pior Rapaz Regaçou Já era, galera Moeu o Brasil Beleza? Galera, agora eu vou recolher o lixo aqui Finalizado Eita, bexiga A tela já não tinha mesmo Nossa, agora já não tem nem Vamos recolher o lixo aqui, mano Senão, moeu, né? Galera, é isso aí Então, finalizar o vídeo por aqui Explodindo meu antigo telefone Marcha no Brasil Marcha no Santos Marcha no vídeo Marcha no... Que hoje eu vou explodir um boi A hora que bater... A hora que bater... Não, pai A hora que bater 100 mil inscritos Na explodir um boi Não, daí... Cê é louco? Aí é... Ah, não, a carne tá cara, né? Carne tá cara Certo, né? Um boi tá valendo... Quanto tá valendo um boi? 50 mil? Uuuuuh... Boi, carne Só foi um boi de ouro Tem ouro dentro do boi? Ah, é o boi tatá, velho Guaracá? Cai... Manhã eu vou lá pro Guaracá no Mazzaropi Bar... Tipo... Não vou Mas é isso aí galera Finalizar por aqui Deixa aquele likeão Mete a voadora no like Dá uma voadora aí Vai, mostra aí como é que dá voador no like Vai Olha lá rapaziada Voador no like Chega desse jeito no like E no botão se inscrever Vai Voadora vai Kung Lao Ó, puro Kung Lao E aí o chapéuzão Ó a voadora Chega desse jeito no like Dá uma voadora mesmo rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Fui, é nóis Deixa o salvinho aí Só um salvinho É o capelo do fazendeiro